E aí, meus amados, como é que está? Tô joia! Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra você. Meu amado, você sabe qual o homem mais velho na Bíblia? O homem que mais viveu aqui na face da Terra? O seu nome era Matusalém, avô de Noé. Ele viveu 969 anos. E ele morreu no ano do dilúvio, onde toda a Terra foi tomada pelas águas. Então, nunca esqueça o nome do homem mais velho, Matusalém. Viveu quase mil anos. Foi um homem que, abençoado por Deus, viveu tantos anos assim, né? Então, Deus abençoe. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, tr.danilionones. Vamos lançar vários vídeos de curiosidades bíblicas. Pode pegar o texto aí na referência aí que vou colocar aí na descrição desse vídeo, tá? Deus abençoe.